Zé, se quiser a vaga é sua, viu que eu não aguento mais esse cabo mais não Se quiser pode vir, esse cabo é ruim de serviço, é ruim de serviço É sério, eu vou contar com outra pessoa para poder mandar esse camarada embora que eu não aguento mais não É reclamando, tudo que faz fica com coisinha reclamando E eu não estou trabalhando Zé? Eu estou com a merda do celular na mão aí Já mandei tu fazer os fechos e tu fica aí com onda Então pessoal, é isso aí, já terminando Zé ali no corre-corre, eu aqui como ajudante me lascando embaixo Se lascando, só de boa filmando Vendo aí Aqui o cupim deu desmola aqui Olha a cupizada, olha a cupizada É isso aí pessoal E aí E aí E aí